Na questão de repressão, nós reprimimos dentro do Ministério Público toda e qualquer iniciativa que nós vemos de previsão por meio de normas coletivas para redução da base de cálculo da lei de cotas. Então, além dessas questões relacionadas a projetos de lei que pretendem esvaziar essa norma, nós também enfrentamos a questão relacionada às convenções coletivas que pretendem excluir determinadas funções, determinadas atividades, o que não se justifica, principalmente dentro de uma sociedade que tem a tecnologia com muita força, você tem a tecnologia assistiva e várias formas de superação dessas barreiras. Por isso, nós defendemos também que a formação das pessoas com deficiência seja sempre uma formação inclusiva, porque as pessoas, quando elas são segregadas em ambientes educativos distintos, você cria até mesmo a suspeita de que aquela educação recebida não é uma educação adequada, uma educação suficiente. Além do mais, esse processo de inclusão já começa nos bancos escolares, é uma forma de transformação da sociedade. Então, é importante a manutenção dessa educação inclusiva e o incentivo também à aprendizagem da pessoa com deficiência. Nesse sentido, nós também reafirmamos essa importância e a importância de extensão desse mecanismo.